Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Estou aqui com a minha esposa, muito melhor do irmão, eu venho. Aqui do lado, o irmão Sérgio, a irmã Nazê. E nós estamos aqui hoje, já estamos aqui em Confins, Minas Gerais, para o nosso primeiro encontro de casais, a Plataforma do Amor. Bom, esperamos que esse primeiro encontro há de ser uma bênção para você, para cada casal que vai estar ali conosco, ouvindo a Palavra de Deus, estaremos tratando de temas importantes, a luz da Bíblia, para a vida familiar, conjugal. E eu quero desde já agradecer a cada irmão que fez a sua inscrição, que já está se dirigindo para lá. E se Deus quiser, Ele vai pôr as mãos e vai ser uma bênção, porque o nosso propósito, pela Plataforma do Amor, é abençoar você, é abençoar a sua família, é abençoar o seu casamento. Não é, meu bem? Isso, nós estamos felizes por essa nova etapa da nossa vida da Dóxia, do nosso Instituto Dóxia, por essa iniciativa, que eu consentei, salvei, a gente chegou para abençoar casais, famílias inteiras, em nome de Jesus. Lembrando a todos os irmãos que o nosso Ministério pela Plataforma do Amor, do Ministério Dóxia, como falou minha esposa, há mais de 20 anos, a gente já trabalha, trabalhando com cruzadas, evangelismo, ano que vem nós estamos projetando as cruzadas Dóxia e também o retorno da nossa Dóxia, a banda Dóxia. Então tem muito plano, muitos projetos para 2020, tudo para exaltar o nome de Jesus. E esse projeto já era um sonho meu e da minha esposa, bem antigo, mas a gente sempre sabe que tem um momento de Deus. Nós louvamos a Deus, que também é um casal que nos incentivou e nos inspirou, o pastor Val, a esposa, a senhora Karine. Nós estivemos com eles duas vezes, dois encontros. E foi nos ajudando a tirar esse projeto do vagabundo, e trazer para a nossa realidade. Nós estamos aqui, graças a Deus, e a essa inspiração. Ah, verdade. Então, nós estamos hoje aqui, já chegando lá no local, vai começar amanhã, louvor, palestra, né? E vai ser uma bênção para a sua vida, tudo anúncio da palavra de Deus, filmado nas escrituras, na teologia bíblica, para abençoar o seu casamento, a sua vida, em nome de Jesus. E agora, eu vou seguir com o nosso devocional. Muito bem, meus irmãos, nós, todas as manhãs, nós estamos aqui. Pode sentar ali, Rebeca. Aqui está... Muito bem, aqui está o Monseca, a esposa, a Nazia, a Rebeca. A Rebeca veio para passear, mas está nesse... Isso. Olha lá, Rebequinha. A Nessia, a Rebeca. E a Nessia, a Mana. Parceu, meus irmãos. Isso. A Mana e a Nessia, né? Parceu, meus irmãos. Pronto, né? E estamos juntos aqui para o nosso devocional. Hoje, nós vamos cantar aquele colinho, né? Em Espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em Espírito, em verdade, te adoramos, Reino dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, oh rei Jesus, foi que eu nasci, oh rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar, nos atos do Senhor, meu prazer é viver, na casa de Deus, onde foi o amor. Glória a Deus, nós vamos ler a palavra do Senhor em Êxodo 27, 9 a 19. Parás também do pátio do tabernáculo ao lado meridional que dá para o sul, o pátio terás cortinas de línio fino torcido, o comprimento de cada lado será de 100 cômodos. Também as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre, os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também para o lado do norte, as cortinas no comprimento serão de 100 cômodos e as suas 20 colunas e as suas 20 bases serão de cobre, os colchetes das colunas e as faixas serão de prata. E na largura do pátio, para o lado do ocidente, haverá cortinas de 50 cômodos, as suas colunas 10, as suas bases 10. Semelhante, semelhante a largura do pátio, do lado oriental para o levante, será de 50 cômodos, de maneira que haja 15 cômodos de cortinas de um lado e suas 3 colunas e a sua base 3. E 15 cômodos das cortinas do outro lado, as suas colunas 3, as suas bases 3 e a porta do pátio, haverá uma cortina de 20 cômodos, de azul e púrpura e carmesim e de línio fino torcido, de obra de bordador. As suas colunas 4, as suas colunas 4, todas as colunas do pátio ao redor serão singidas de faixas de prata, os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre até. O comprimento do pátio será de 100 cômodos e a largura de cada lado de 50 e a altura de 5 cômodos, as cortinas serão de línio fino torcido, mas as suas bases serão de cobre. No tocante a todos os vasos do tabernáculo e todo o seu serviço, até todos os seus prédios e todos os prédios do pátio serão de cobre. Muito bem, fizemos a leitura bíblica e hoje nós vamos falar sobre o átrio do tabernáculo. Vocês observaram que até no corinho que nós cantamos, meu prazer está nos átrios do Senhor. E aqui você tem, dentro dessa estrutura toda do tabernáculo, você tem o átrio. Essa palavra átrio, ela vem do hebraico, hat-seh, e hat-seh quer dizer pátio. Se vocês analisarem essa expressão no hebraico, é como se fosse uma cerca. Note que a leitura que o irmão Sérgio fez, nós podemos analisar que havia alguns portes que sustentavam a estrutura do pátio ligados com cortinas. De modo que se fazia uma grande tenda protetora. Só que aqui nós podemos analisar que esse átrio, ou pátio, ou cerca, como nós podemos analisar, alguns escrevem como se fosse semelhante a um curral, como se fosse uma área cercada, mas descoberta, e era como se fosse um alpendem. Nós vamos ver algumas referências bíblicas? Vamos ver aí Salmo 65, verso 4. Salmo 65, verso 4, vai falar aproximadamente dessa questão do pátio ou do átrio do tabernáculo. Salmo 65, verso 4, 65, verso 4, bem-aventurado aquele a quem tu escolhes, e faz-o chegar a ti, para que habite em teus átrios, nós seremos partos da bondade da tua casa e do teu santo tempo. Então veja que você tem agora novamente a expressão átrio, que nós estamos falando que é a mesma coisa que pátio, que era essa área, esse pátio, era essa área cercada, essa área cercada, e daqui a pouco eu vou falar porquê que ela era cercada. Estou lembrando que hoje tu avisou que seria garrafo. Ah, sim, mas nós vamos seguir, é porque faz parte. Então, o que nós podemos analisar? Nós podemos analisar que essa expressão aqui, pátio, ou o átrio, estava falando de um local cercado. Vamos ver ainda também, José, Jeremias, capítulo 38, verso 6, vamos lá. Jeremias 38, verso 6. Então é muito importante, 38, 6, é muito importante que você compreenda essa leitura do pátio ou do átrio do tabernáculo. Então tomaram a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. E desceram a Jeremias com cordas, mas na cisterna não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Então, nós fizemos três leituras, em todas elas aparecem a palavra átrio, átrio. E nós estamos falando algo muito interessante. Talvez você pergunte, pastor Aziel, e qual o propósito desse pátio, quando a pessoa entrava, antes de chegar, agora escute essa, antes dele chegar, para entrar no santo lugar e no santíssimo lugar, ou seja, no santo dos santos, havia esse átrio. É muito importante que você compreenda isso aqui, muito importante. A sua espiritualidade, a sua santidade, ela não pode ser infantil, ela não pode ser uma santidade pressionada ou criada por quem quer que seja. E é muito interessante que você tem aqui, irmão Sérgio, que Deus está querendo passar uma ideia para Ismael, de que não pode haver a crença panteísta ou paneteísmo. Ele quer criar uma linha divisória. Olha como isso aqui é lindo. Quando a pessoa, o sacerdote, ia entrar no santo dos santos, ou no santo lugar, ele tinha que passar primeiramente pelo pátio, que era essa área aberta. Era essa área aberta. E essa área aberta, ela era como se fosse uma linha divisória. Ela era demarcatória. Ela estava fazendo uma divisão. E que tipo de divisão? O sacerdote, ele deveria saber o que era o mais sagrado ali. O que era o mais especial ali. Então, antes de ele entrar no santo lugar e no santo dos santos, tinha essa área do pátio. Que, na verdade, essa área do pátio era como se fosse uma linha divisória para que a pessoa tivesse consciência de que estava agora se aproximando do mais sagrado, do mais especial, que era o santo lugar, que era o santo dos santos. Veja que Deus, ele queria deixar bem claro. Por quê? Quando você olha para o panteísmo, o panteísmo prega que Deus é tudo. Que tudo é Deus. O paneteísmo, que Deus está em tudo. Ou seja, nessa visão panteística e também pagã, o ser de Deus se perde. Não tem uma divisão. Porque se Deus está em tudo e se Deus é tudo, se ele está na cadeira, se ele está na mesa, se ele está no chão, se ele está... Então, esse Deus perde a sua individualidade, a sua pessoalidade. Porque ele se envolve. Por exemplo, essa mesa aqui, se eu digo que Deus está nela, então a individualidade, a pessoalidade de Deus se perde nisso. Quem é panteísta, paneteísta, não sabe quem está orando. Lá em Mateus 6, Jesus diz assim, pai nosso que está nos céus. Ou seja, Deus é pessoal e Deus é separado da sua própria criação. Porque ele não pode se perder na criação que foi feita por ele. Ele cria e ele se separa da criação, mas ele cuida dela. Não é o panteísmo que nós estamos defendendo. De maneira nenhuma. Nós só estamos dizendo que Deus queria, irmão Sérgio, colocar uma linha divisória. Ou seja, a pessoa deveria saber o que era Deus, a santidade de Deus e a santíssima santidade de Deus. Então, Deus queria que cada adorador dele fizesse essa divisão. Senão, o adorador que não sabe perfeitamente essa diferença, ele vai se perder. Tem muita gente que se perde na adoração, na santidade. Vamos ver aí, Êxodo 19, 12. Só para a gente ter uma ideia e uma compreensão bem específica disso. Olha aí. E marcarais limites ao povo em redor, dizendo, guardai-vos, não subais ao monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte, certamente morrerá. Olha, Deus disse para Moisés, eu vou estar no monte, mas marta o monte. Ou seja, vocês têm que delimitar o monte por causa da minha santidade. Quem tocar lá, sem a minha autorização, morre. O que Deus queria fazer com isso? Queria que o adorador compreendesse o tamanho da santidade de Deus, o tamanho da grandeza de Deus. Há muita gente hoje, e até cristãos, que brincam com a santidade de Deus. Como se não fizesse essa linha demarcatória. Nós sabemos que usar, na sua intimidade, tentou o cristianal, que ele morreu. Eu não posso usar a minha liberdade que eu tenho, pelo sacrifício de Cristo, para abusar dela. Eu tenho que saber o tamanho da santidade de Deus. O tamanho da grandeza de Deus. E quando Deus mandou fazer esse átrio, esse pátio, ele estava criando uma linha divisória. O sacerdote, ele tinha que ter consciência que, ao se aproximar do santo lugar e do santíssimo lugar, tinha esse pátio. E antes de Deus criar o tabernáculo, o irmão Sérgio leu agora há pouco aqui, e Êxodo, que quando ele foi encontrar com o povo no Monte Sinai, ele disse, ó Moisés, coloca uma linha. Quando você chega lá, eu vou dar um exemplo aqui. Chegou no Brasil, lá no Brasil, a nossa capital, o nosso país é Brasília. Aqui. É Brasília. Mas quando você chega lá, você sabe que tem a esplonada, não tem? É onde fica o presidente. Então, aquele local é cercado, para que tenha a ideia do cidadão que ali está a maior autoridade do nosso país. Não é assim? Mas, por isso aí, é uma divisória entre o que é a criatura e o que é o criador. Essa é a impressão. Por quê? Se você não entender isso, você vai cair num panteísmo, você vai cair em uma adoração mística. Ou seja, e confundir. O grande problema hoje, irmão Sérgio, é que tem muitas pessoas que querem adorar a Deus, mas na sua intimidade, ele quer abusar dessa intimidade. E há uma linha divisória. A gente tem que saber quem é Deus, a gente tem que saber quem é o adorador. Tem que saber quem é a criatura e quem é o criador. Por isso que Deus queria, nessa linha divisória do pátio, do átrio, que é a mesma coisa, essa expressão hat-se do hebraico, era como se fosse uma seca. Deus está dizendo, eu estou aqui, me respeitem, não ultrapassem isso aqui. Quando você vai para o Êxodo 20, Deus diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Não farás para ti isso, não farás para ti isso, não farás... Ou seja, você que é um adorador, você tem que tomar consciência do que é a santidade de Deus. Porque tem muitas pessoas hoje, que nessa intimidade, que ele diz assim, Jesus abriu um novo caminho, como está lá em Hebreus 10, 19, eu agora posso me aproximar dele. Pode, mas nunca se esqueça, tem uma linha divisória. Eu tenho que saber quem é o Eterno, eu tenho que saber quem é o Soberano, eu tenho que saber quem é o Soberano, eu não posso abusar de Deus, eu não posso ter uma intimidade, aqui está a sua filha. Ela é sua filha, você é o Pai. Então a sua filha, ela tem um limite com você. Tem uma cerca, tem a intimidade, tem um abraço, tem um beijo, tem a brincadeira, mas ela tem que saber quem é a figura para a Terra. Assim é Deus, que tem muita gente hoje, na adoração, que não compreende isso. Não, eu adoro a Deus do jeito que eu quero. Não é bem assim, você tem que entender que há uma cerca, há um limite. E o pátio do tabernáculo tem que expressar isso. O limite, ele é tão real e tão importante, que o sacerdote, quando entrava com o dação do Soberano, é amarrado uma corda para não ter acesso, ou para não ter acesso. Ele tinha consciência da santidade, ele se lavava, ele sabia que aquele ato ali, era tipo uma preparação para ele entrar no mais profundo do santo dos santos. Então ele tinha que saber quem era, a quem ele estava se dirigindo. Olha aqui, irmão, querida irmã, querido irmão, você tem que saber a quem você está se dirigindo. Eu não posso chegar na minha intimidade com Deus, que Ele é meu Pai, porque Ele é meu Deus. Eu tenho que saber que Ele me fez. Eu sou criatura, o Senhor é criatura. Então, tem um limite. E era isso que Deus estava dizendo aqui, Moisés, quando você lê Êxodo 19, que o irmão Sérgio leu aqui, o monte fomecava, raio, ali era só Deus querendo dizer o seguinte, eu sou o Senhor de vocês. Não abusem dessa liberdade, não abusem dessa soberania de Deus. Então, tem que ter um limite, tem que ter um limite. Essas falas que hoje as pessoas têm desafiando a Deus, você vê até pastor, você vê irmão, você vê pessoa, eu disse para Deus, foi assim, muito cuidado. Se lembre que você não pode ter voz autoritária para Deus, Ele é o Criador, Ele é o Senhor, Ele é o Deus, Ele é o Pai, e você é só filho. Então, que história é essa do filho ter voz mais alta do que o Pai? O filho pode ter intimidade com o Pai, o filho pode ter carinho com o Pai, o filho tem acesso ao Pai, mas nenhum filho tem autoridade para abusar da liberdade que tem com o Pai. Mas, pastor, nesse abuse tem consequências. Lógico, porque Deus disse assim, se vocês não obedecerem, quem tocar no monte morre. O sacerdote não podia abusar de nada, ele tinha que fazer tudo conforme Deus havia determinado, porque se ele fizesse, ele moria. Não, 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 não. Ele moria, como na arca, como na nave abeninha, né? Então, você não pode abusar da liberdade que Deus te dá. Qual é a palavra de hoje? É que nós temos que entender que há uma seita. O profeta Jeremias diz assim, Deus é Deus de longe, mas é Deus de perto. Atos 17 diz que ele é o Deus que criou todas as coisas. Agora, esse Deus, ele está distinto da sua criação. Deus não está na madeira, Deus não está no pau, Deus não está na pedra, ele criou a pedra, ele criou o pau. Agora, ele não é o pau, ele não é a pedra, ele é Deus. E quando ele tem essa transcendência, essa transcendência divina, é para mostrar que ele é soberano. Então, querido irmão, querido irmã, eu sei que, às vezes, no nosso desespero, na nossa fragilidade, a gente diz assim, diz alguma coisa para Deus, ele nos entende, ele nos entende. Mas você que tem a Bíblia, muito cuidado, porque a Bíblia diz, quem és tu para desafiar a Deus? Quem és tu para, você é só um capo. Então, muito cuidado, nós não podemos ter uma crença fanática, alienante. É por isso que o Nietzsche, tanto Nietzsche, como outros filósofos, falavam que a crença é alienante. Bertrand Russell, ele dizia que a religião oprimia o povo. Mas por quê? Porque tem pessoas que não sabem fazer essa linha divisória. Eu tenho que saber que Deus é soberano. Aí o profeta diz, o que o cá vai dizer para o Criador? Nós somos apenas cacos. Cacos. Então, se lembre disso, nada dessa história de você desafiar a Deus, ousar dizer, é, Senhor, eu quero saber se vai fazer isso ou isso. Ô irmão, tire isso da sua mente. As igrejas neopentecostais trouxeram esse maldito ensino para o nosso país e para o nosso, e o mundo, os americanos também trouxeram isso. Desafiando Deus, dizendo para Deus, Deus tem que matar. Quem é tu para ensinar a Deus? Quem és tu para querer orientar a Deus? Quem és tu? Ora, se a nossa Bíblia diz que é para orar pelos que nos perseguem e orar pelos nossos inimigos, quem sou eu para querer matar os outros em nome da fé? Eu te ordeno, tu vai morrer em nome de Jesus. Isso não é Bíblia. Não é Bíblia. Tem uma linha divisória. Então, se lembre que você é criatura, se lembre que você é um ser humano ínfimo, é um ser humano pequeno e que Deus é soberano. Deus é grande, Deus é eterno. Se renda diante da presença dEle. Nada de autoritarismo com Deus, nada de querer ensinar. Olha, se a Bíblia diz no Saulo 159, antes que a palavra chegue na tua boca, ele já sabe. Conhece o meu assentar, o teu assentar. Aí, quem sou eu para ensinar a Deus? O João foi encapelado por isso. Por isso, foi querer ensinar a Deus. Então, essa é a palavra de Deus. Medite nisso e amanhã nós vamos continuar sobre o garfo, porque ainda faz parte desse elemento do santuário e nós estaremos falando disso. Mas hoje é a linha divisória, que é o átrio. Quando você for cantar, como foi a expressão do hino lá que nós cantamos? No finalzinho, né? Meu prazer, né? Meu prazer é estar... Como é que diz? Nos átrios do Senhor. É, o teu prazer está nos átrios do Senhor. Então, no átrio do Senhor, ali é uma cerca. Deus está dizendo, pois para tu chegar no meu santo lugar, no meu santíssimo lugar, respeite a minha santidade. É a cerca de Deus. Ou seja, agora eu estou falando dessa cerca. Respeite essa cerca, respeite a santidade de Deus e você vai ver a prosperidade de Deus na sua vida. Monsérgio, orando ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai Celestial, mais uma vez elevamos as nossas vozes em oração a Ti em agradecimento por este momento tão maravilhoso. o qual recebemos a Tua Palavra e possamos ter usado o Teu servo na Palavra. Obrigado, Pai. Continua conosco e darmos um dia abençoado na Tua Santa Presença. É o que te pedimos e por que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos... vai. Bom, irmãos, agradecemos a todos, né? E olhem por nós. Eu não estou muito bem na garganta. Desde ontem. Mas vão orando aí por nós, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos. E medite nisso, né? Hoje é aniversário do filho da irmã Silvia, o Caleb. Está fazendo sete anos. O Caleb está fazendo sete anos, não é isso? Caleb, para ti eu quero oferecer Lucas 2,52. Crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e diante dos homens. Que você cresça sabedoria, capacidade intelectual, pensante. Cresça em estatura, capacidade física. Cresça na graça, capacidade espiritual. E a irmã Josi está pedindo a... Quero sua bênção. Amanhã vou casar. A irmã... Irmã Josi. Irmã Josi. Ó, que Deus te abençoe. E que Deus abençoe o seu casamento, em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz, lá em Provérbios 16,3. Se nós temos os planos e colocamos diante de Deus, serão bem estabelecidos. Que Deus te abençoe. Que você seja feliz com o seu marido. E viva o melhor do amor. O melhor da vida a dois. Amém? Pai Santo, Pai querido, abençoe os teus filhos que estão aniversariando. Tua filha que vai casar. Estende as tuas mãos, trazendo paz e prosperidade. Que em tudo sejam, Pai, abençoados. Tenham a tua graça, a tua paz, o teu consolo, o teu conforto. Ao teu filho que completa o ano de vida, da prosperidade, paz, segundo teu querer, a tua vontade. Ajuda-os em tudo. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Bom dia.